E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Tranquilos? Mais um vídeo do H1Z1 aqui no canal e dessa vez não é em live, vai ser gravado mesmo para eu poder editar Porque a live devido a minha internet ficou meio alagando lá, então resolvi estar gravando aqui Então vamos dar uma conhecida mais no jogo Eu vi que tem alguns servidores que só é permitido o modo primeira pessoa Então pode ser por isso que eu não tenho conseguido mudar a câmera Então vamos testar aqui Ae, T Agora sim, porque tem alguns servidores que só é permitido primeira pessoa, beleza? Então eu estava em um deles Então no T aqui a gente muda para terceira pessoa, primeira pessoa Já tem um player ali Então não vou nem olhar ali Limite de velocidade 25 km E aí? Hello? No Little Pie Não vou entrar aqui não Está tudo aberto, então já olharam Caralho, sim, deixa eu ver aqui Skin, tem canvas, salt, back, hat Apply Não vai, velho Se alguém souber como usa isso aqui, galera Deixa aí nos comentários aí para me ajudar Que Não estou sabendo usar isso não Nem isso aqui Está bem movimentado o servidor O jogo está bem leve, galera Sério mesmo Está rodando de boa aqui Vou esconder os caras aqui Não tem nada Está foda de jogar porque os servidores estão todos lotados E Está praticamente Você não acha nada, velho Você não acha nada para pegar Acho que começou a chover É, começou a chover Dá uma olhada aqui Ver se a gente acha alguma coisa Para comer Para beber São os mais essenciais Que está matando geral No jogo Não são players Nem zumbis São É a fome e a sede Está matando muito Garrafa vazia Vou pegar Deixa eu ver quantas eu peguei Buck 50 Não sei dizer o que quer dizer Esse buck 50 Eu pensei que fosse a quantidade De garrafas que eu tinha Mas eu acho que não, hein Nada Então está bem complicado Achar as coisas É Vocês pessoal Que está no clã Que eu estou Estou pretendendo criar Está me perguntando O servidor Que eu estou jogando Eu não estou jogando O servidor certo ainda Devido a Quase todos os servidores Estarem bugados Então eu estou procurando O servidor ainda Não Não estou jogando O servidor ao certo Beleza Só para vocês ficarem Ligados Não tem nada Nada Porra Está difícil demais Deixar item Vamos ali no posto Eu vim dali Vou desligar a luz Pelo que eu estou vendo Há Olá 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 Opa Deu um bufete na parede ali Tá de boa Take you the plank Será que eu peguei? Peguei não Eu acho que tá bugado Eu não tô conseguindo pegar essas outras plank Desde ontem As caixas também estão bugadas Não dá pra pegar Uma porta caída aqui Nossa Tá osso achar as coisas A gente vai procurando aqui Uma hora a gente tem que achar alguma coisa Pelo menos assim espero Ou com a geladeira aqui Como sempre nada Vamos sair aqui do porto Vamos olhar Aqui o mapa galera Esse pontinho aqui Essa setinha Mostra o local que a gente tá Se eu não me engano Então já que a gente tá aqui Eu vou pegar Seguindo a estrada Até a esquerda Perto do lago E vou pra cá Acho que é a maior cidade aqui Beleza? Então provavelmente eu vou fazer alguns cortes Então bora lá Eu resolvi É Tá jogando Sem O carinha tá vindo atrás de mim Eu resolvi estar jogando Eu resolvi estar jogando sem correr Pra não consumir mais energia Porque como tava foda achar a comida Eu resolvi correr É ir sem correr mesmo Eu tô aqui na rota 14 E este Beleza? Vamos seguir ao contrário dela Então vamos para Oeste Eu acho Daqui em diante galera Eu resolvi estar Caraca que massa Eu resolvi estar gravando um pouco A nossa ida até lá Não até eu chegar lá Mas pode mostrar um pouco também desse Cenário pra vocês De noite Na chuva Tá bem legal mesmo A direção de arte do jogo Sinceramente Tá de parabéns Cara Tá muito bem trabalhado Bem Bonita as texturas Tá foda Tá muito legal Mas lembrando a vocês Que essa é a minha opinião Então nem todos podem pensar assim Esse carinha aqui tá seguindo a estrada Também junto comigo Não falei com ele Nem comigo Mas a gente tá seguindo aqui reto Tem outro player Pelo que parece aqui Opa Tem um lugar aqui embaixo Eu vou lá Vamos aqui ver Esse lugar aqui Ó Que legal Lembrando que os gráficos do jogo Aí tá no high Tá no alto Então Como eu já disse várias vezes Tá muito bem otimizado Caraca Não tem nada Não dá pra pegar esses rudy prank Ah agora eu peguei Opa Água Aí sim Cara É Infelizmente Tá difícil Achar coisa Principalmente Comida A gente tem que procurar Em todo local Em todo local Eu sei que você fala inglês Eu sei que você fala inglês Não tem espaço para isso Não tem espaço para isso Não tem o que ter Como te chamas Não, não quero o outro prank não Não tem o que ter Não tem o que ter Eu fiz dois anos De Espanhol Eu acho que eu sei o que estou fazendo Senhor Peguei? Peguei? Vai 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 Pega velho Não cara Aí Porra Dá pra abrir aqui É Eu tenho que achar uma mochila Os caras fizeram uma fogueira aqui Não sei se fizeram Já estava pronta Ah Acho que os caras já vasculharam tudo aqui Vamos embora Vamos continuar a nossa viagem lá Nossa viagem era seguindo Deixa eu ver onde a gente está É Eu segui para o lado Totalmente Contrário Então vou ter que voltar Então a gente se vê Já já E aí galera Voltamos aqui Eu estou voltando mais Para mostrar a vocês O que eu descobri aqui Está chovendo né A gente vai aqui no inventário Clica com o botão direito Em cima da garrafa Vazia Empty bottle Clica no botão direito E clica em use Ele enche a garrafa Com água da chuva Olha só Pronto Água da chuva Já dá pra beber Eu bebi agora pouco Vou beber novamente E recupera aqui Que irado Cara Então o garrafo vazio é útil Que foda Então eu mostrei Voltei mais aqui agora Antes de chegar lá Só para mostrar isso Para vocês Então Se aparecer mais alguma coisa Eu volto Como vocês estão vendo Ali a minha energia Aqui no caso A minha fome Está em 46% Se eu conseguir chegar vivo Até lá Voltamos aqui de novo Galera Para mostrar Que parece Que essas plantas Aqui Não sei se são essas Ó Elas mesmo Dá pra você colher São no caso Frutinhas Não sei se a palavra Exata Para o nome dessa Aqui na tradição É amoras Não sei Aí vem aqui Até aqui A gente come 2% Recupera Mas já ajuda Eu acho que tem mais Ali para frente Então eu acho que vai dar Para a gente chegar lá Já já eu volto de novo Olha só Tem uma plantação Aqui Eu volto já Eu estou fazendo O rapo aqui Na Na plantação Aqui Bora Pega Aqui Estou limpando Tudo Só que tem alguns Que é meio Difícil De pegar Quando a gente Apertar É O jogo Dá uma espécie De lagada Nossa Que sorte Velho Aqui Acho que Estão crescendo Ainda Vamos lá Vamos comer Aqui Recuperar A nossa forma Aqui É isso aí Galera Se inscreva No canal Clique na caixinha Para receber Todas as atualizações No canal Espero que vocês tenham Curtido o vídeo Valeu